Adivinha o que nóis pegou pra nóis fazer um peão A dona dona vai gostar da cor do meu navão Vou passar em frente a goma dela e dar só o cortadão Dona Maria, sua filha, só curte ladrão Dona Maria, sua filha, só curte... Cê percebeu como que ela mudou De um tempo pra cá ela se transformou Já não curti tanto cinema e shopping Gosta mais de baila, ainda de camarote E dá um ligue no viso dos caras E tá com essa treinada em todas as baladas Que paga bala que a sua filha toma E o combo de ciroque que ela tanto ama Só brecadão de tatuagem, né? Mizuno de um ikina na porra do pé Esse é o pique que a sua filha gosta Ladrão de carga boa que trafica droga Adivinha o que nóis pegou pra nóis fazer um peão A dona dona vai gostar da cor do meu navão Vou passar em frente a goma dela e dar só o cortadão Dona Maria, sua filha, só curte ladrão Adivinha o que nóis pegou pra nóis fazer um peão A dona dona vai gostar da cor do meu navão Vou passar em frente a goma dela e dar só o cortadão Dona Maria, sua filha, só curte ladrão É o CBzinho DJ Pedro que tá nesse som Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Você percebeu como que ela mudou De um tempo pra cá ela se transformou Já não curte tanto cinema e shopping Gosta mais de baila, ainda de camarote E dá um ligue no viso dos cara E tá com essa treinada em todas as baladas Que paga bala que a sua filha toma E o combo de ciroque que ela tanto ama Só brecadão de tatuagem, né? Mizuno de um ikina na porra do pé Esse é o pique que a sua filha gosta Ladrão de carga boa que trafica droga Adivinha o que nóis pegou pra nóis fazer um peão A dona dona vai gostar da cor do meu navão Vou passar em frente a goma dela e dar só o cortadão Dona Maria, sua filha, só curte ladrão Adivinha o que nóis pegou pra nóis fazer um peão A dona dona vai gostar da cor do meu navão Vou passar em frente a goma dela e dar só o cortadão Dona Maria, sua filha, só curte ladrão É o CBzinho DJ Pedro que tá nesse som Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Um, 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 um E aí